Camila Camargo, surpreende a todos com um recado misterioso e promete agitar as estruturas e abalar a família Camargo. Detalhe. A filha do Zezé teria afirmado que acabou a história da Graciele Lacerda na família Camargo. Antes de te contar todos os detalhes do vídeo, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Na mais recente entrevista ao programa Fofocalizando, Camila Camargo soltou o verbo de maneira mística deixando os telespectadores e os apresentadores de queixo caído. Ela teria dito, preparem-se para uma reviravolta que vocês não imaginam, a verdade vai vir à tona, e as máscaras vão cair, disse ela, mantendo um tom de suspense. Se a Camila Camargo vai mesmo desvendar os segredos guardados às sete chaves da Graciele Lacerda, isso a gente não sabe. O que todos nós sabemos é que a relação entre Camila e Graciele sempre gerou bastante burburinho. Vale lembrar, que a Graciele Lacerda, está se despedindo da Fazenda é o Amor, pra seguir os shows da virada com o Zezé. Situação bem polêmica né? E aí? O que você achou da fala da Camila contra Graciele Lacerda? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!